O livro de Apocalipse traz diversas previsões sobre o surgimento do anticristo, a volta de Jesus e o fim dos tempos aqui na Terra. E algumas das passagens da visão do apóstolo João, que mais despertam a curiosidade e até o medo em muitos de nós, estão relacionadas à marca da besta e ao seu número 666. Muitos acreditam que o inimigo implantará um chip com esse número nas pessoas para que elas sejam identificadas e possam, entre outras coisas, comprar, vender e o mais importante, não serem perseguidas pelo governo que dominará o mundo nos últimos dias. Mas afinal de contas, o que há de verdade nessa história de chip, marca e do número da besta? É isso que nós veremos neste vídeo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá! É verdade que a Bíblia menciona uma certa marca da besta, associada ao número do seu nome, o 666. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Neste capítulo de Apocalipse, vemos que duas bestas surgirão no mundo no final dos tempos, e de acordo com a visão do apóstolo João, a primeira delas se parece com um monstro que surge do mar, e a segunda é semelhante a um cordeiro, mas que falava como dragão. Nos versículos seguintes, vemos que a segunda besta faz tudo para que a primeira seja adorada pelos seres humanos. Depois, ele ordena que uma marca seja colocada na mão ou na testa dos homens. Vemos também neste capítulo que aqueles que não tiverem essa marca não poderão comprar e nem vender nada, ou seja, a marca da besta será obrigatória para toda a humanidade, pois sem ela será praticamente impossível viver durante o reinado do anticristo aqui na Terra. Mas como será essa marca? Por mais que a Bíblia não dê detalhes sobre ela, é bem provável que ela esteja ligada à tecnologia, pois a Bíblia mostra que o anticristo tentará exercer controles sobre todas as pessoas do mundo e como isso poderia acontecer? Em primeiro lugar, Satanás usará a tecnologia para mudar a mentalidade das pessoas a respeito de todas as áreas da vida. E se formos parar para pensar, isso já acontece hoje em dia. O diabo tem se aproveitado da internet e das redes sociais para fazer com que as pessoas deixem de acreditar na palavra de Deus e nos seus princípios eternos, relacionados a casamento, família, sexualidade e passem a acreditar naquilo que elas acham que é certo. Você pode acreditar ou não, mas o caminho para a chegada do anticristo já está sendo preparado. Com a crise que estamos vivendo, as pessoas ficarão cada vez mais dependentes da ajuda dos governos e a instabilidade mundial fará com que elas busquem por um líder capacitado, a fim de restabelecer a paz e a harmonia. Com isso, quando o anticristo começar a governar, ele convencerá os líderes de todos os países, que com ele à frente da política, da fé e da economia, tudo caminhará bem. Você já reparou que os avanços tecnológicos que estão acontecendo nos últimos anos estão caminhando para essa profecia sobre o governo mundial do anticristo? Muito em breve, o papel moeda não será mais utilizado e os supermercados, farmácias e todos os outros segmentos do comércio somente aceitarão como forma de pagamento as moedas criptografadas, como a Bitcoin, por exemplo. Nos Estados Unidos, já existem muitas lojas que não aceitam mais dinheiro em papel e, nesse caso, quem não tem cartão de crédito ou de débito, não pode efetuar nenhuma compra. E a tendência é que essas novas tecnologias estejam cada dia mais presentes em nossas vidas, até o momento em que o anticristo surgir como líder de uma nova ordem mundial e a Igreja de Cristo for levada para junto do Senhor. Para se ter ideia da velocidade que as coisas estão acontecendo, um cientista norte-americano chamado Ray Kurzweil afirma que no futuro as pessoas terão um nanorobô implantado no neocórtex, que é a parte frontal do cérebro onde fica a nossa testa. E segundo esse pesquisador, em 20 anos, não precisaremos mais do celular para nos comunicar ou acessar a internet. Usaremos apenas o pensamento, com base nos dados informados pelo nanorobô, pois ele estará diretamente alinhado à nossa mente. É claro que não podemos afirmar com certeza que esse nanorobô será uma marca da besta mencionada na Bíblia. Afinal de contas, tudo indica que ela será apresentada ao mundo depois do surgimento do anticristo. Porém, não há dúvidas de que esses avanços tecnológicos que estamos vendo hoje, a cada dia estão caminhando para isso. E mais do que controlar as finanças das pessoas e permitir que elas comprem as coisas, eu acredito que a marca da besta, que poderá ser um microchip ou um nanocomputador, vai oferecer ao anticristo e ao seu governo absolutamente todas as informações sobre a vida do ser humano, como também controlará o seu cérebro e influenciará todas as suas tomadas de decisões. E é aí que milhões e milhões de pessoas se perderão, pois o anticristo fará tudo o que for preciso para que elas se mantenham longe da palavra de Deus e não se arrependa dos seus pecados, para receberem a salvação e a vida eterna ao lado de Jesus. E você pode estar se perguntando, mas pastor, por que as pessoas aceitariam receber essa marca do anticristo? É porque a besta oferecerá muitos benefícios àqueles que aceitarem serem marcados. Tudo parecerá ser mais fácil e benéfico para elas. Todos vão sentir que estarão recebendo um grande favor desse novo governante e que as suas vidas serão muito melhores com essa tecnologia. Só que na realidade, tudo isso será uma grande enganação, pois aceitar a marca da besta significará concordar com todas as blasfêmias que o anticristo proferirá contra Deus. E isso fará com que a pessoa não entre no reino dos céus. Veja o que a Bíblia diz sobre o preço a ser pago por quem receber a marca da besta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. E quanto àqueles que não aceitarem serem marcados durante os anos da grande tribulação? Como eles conseguirão sobreviver na terra durante o governo do anticristo? O livro de Apocalipse diz que todos aqueles que recusarem a marca e não se curvarem ao poder do inimigo, por amor a Jesus, serão perseguidos e mortos. Mas a boa notícia é que por mais que elas percam as suas vidas terrenas, essas pessoas ganharão a salvação eterna. E a Bíblia ainda diz que depois da grande tribulação, Jesus voltará, derrotará o anticristo e estabelecerá o seu governo de paz neste mundo. Isso marcará o início de uma época gloriosa que será chamada de milênio. O Senhor fará de Jerusalém a capital do mundo e a elevará acima das colinas. Então todos aqueles que não se curvaram ao anticristo, e morreram defendendo e pregando a palavra de Deus durante a grande tribulação, serão ressuscitados. E se juntarão à igreja de Cristo, que foi arrebatada no dia em que o acordo de paz proposto pelo anticristo foi assinado. E todos esses se juntarão para reinar na terra com o Senhor, até a batalha final, onde Satanás será derrotado para todos sempre. E concluindo, nós não sabemos ao certo qual será a marca da besta. Não temos certeza se ela será um chip, um mini robô instalado no cérebro das pessoas ou qualquer outra coisa que a tecnologia possa criar. E nem precisamos saber, porque quem precisará se preocupar com isso, serão os deixados para trás após o arrebatamento. É no período da grande tribulação que o anticristo irá se manifestar e implementar a marca da besta nas pessoas. A verdade é que logo logo ela deve surgir e começar a fazer parte da vida do ser humano. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, tenha certeza que a única forma de fugir dessa armadilha, que vai levar muitas almas ao inferno, é aceitar Jesus como seu Senhor e salvador e viver de acordo com seus ensinamentos. É por isso que o apóstolo Paulo disse Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no meu canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.